Tem crente que amanhece o dia bem com Deus, ele ora, ele lê a Bíblia, ele se consagra, mas de repente mais tarde ele comete um pecado, um vacilo, um deslizo, um escorrego, poxa vida, perdi minha salvação, estou condenado, vou para o inferno, aí daqui a pouco ele ora, se arrepende, aí pronto, estou salvo de novo, aí quando é mais tarde, lá para meio dia, sei lá, por ali, ele está lá de novo, comete outro pecado, aí diz, opa, perdi minha salvação, perdi minha salvação, vou para o inferno, aí daqui a pouco ele vai lá, ora, se arrepende, pede perdão a Deus, opa, ganhei minha salvação de novo, aí quando é a tardinha, lá pelas seis horas, ele comete outro deslize, outro escorrego, outra falha, poxa vida, perdi minha salvação, perdi minha salvação, aí daqui a pouco ele vai lá, ora, pede perdão a Deus, se arrepende, opa, ganhei de novo, e isso irmãos, é herança da igreja católica, não existe isso na Bíblia, não existe esse negócio de eu estar salvo de manhã, e de estar ter perdido minha salvação, irmãos, nós precisamos entender isso, e é nesse tema que nós vamos estar trabalhando essa noite, já desde já, a resposta, algum escolhido, predestinado, pode perder sua salvação? irmão, a resposta que eu dou logo de cara é não, um eleito, um escolhido, que Deus escolheu, que Deus predestinou para ser salvo, este não pode perder a sua salvação, entenda bem, não é aquela coisa, ah meu irmão, aceitou Jesus uma vez salvo, salve para sempre, não é isso que eu estou dizendo, isso aí é outra heresia que inventaram, eu estou falando de gente que Deus elegeu antes da fundação do mundo, gente que Deus predestinou antes mesmo de nascer para ser salvo, porque a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, nós não vamos abrir hoje, aqui é outro, uma portilhazinha, outro esboçozinho que eu estou preparando, a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, no verso 15, que só vai ser salvo, aquele que tiver o seu nome achado escrito no livro da vida, e esse livro da vida, de acordo com Apocalipse 13, verso 8, Mateus 25, 34, Apocalipse 17, verso 8, e Efésios 1, do 3 ao 14, esse livro da vida, ele foi escrito antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo de Deus fundar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, ele já havia escrito o nome das pessoas que iam se salvar no livro da vida, pastor como meu irmão? Foi Deus que fez isso, não foi o homem, foi Deus, tá? Então, esse livro da vida, ele não pode ser riscado, de acordo com Apocalipse 3 e 5, ele não pode ser riscado, ele não pode ser adulterado, não se pode acrescentar nenhum nome nele hoje, aquela oração, vinha cá irmão, aceitou Jesus, Senhor, escreva o seu nome no livro da vida, isso é errado, é um equívoco teológico, isso não é bíblico, isso não é correto, Deus escreveu o nome do livro da vida, um livro que já está escrito desde a fundação do mundo, meu irmão, o livro já está escrito desde a fundação do mundo, antes de nós nascer, já estava escrito lá, então preste bem atenção, sobre essa questão, né, da eleição, da prestação, que um crente não pode perder sua salvação, um crente verdadeiro, um eleito, um predestinado, não pode perder a sua salvação, tanto faz se foi eleito, pela presciência condicionada a fé, como diz os arminianos, né, o grupo chamado arminianos, dizem que o crente é salvo, porque Deus lá na eternidade, ele viu por exemplo, o pastor Zezinha de nascer, e Deus viu que o pastor Zezinha ia crer, aí porque Deus viu que o pastor Zezinha ia crer, aí Deus foi e predestinou ele para ser salvo, porque Deus viu que ele ia crer, porque ele ia querer crer, aí como Deus viu que ele ia querer crer, né, na visão arminiana, aí Deus foi e escreveu o nome dele no dia da vida, logo, obviamente, também ele não pode perder a salvação, mesmo na visão arminiana, o arminiano que disser, que um crente eleito, pela presciência, é, pela presciência de Deus, perdeu a salvação, ele está se contradizendo, você está entendendo irmão? Por exemplo, como é que Deus, Deus, antes do Moisés, antes do Antônio nascer, mil anos antes do Antônio nascer, Deus já tinha predestinado ele para ser salvo, na visão arminiana, já sabia que ele ia crer, aí Deus já escreveu o nome dele no livro da vida, aí você vê o Antônio nasceu agora, Deus já escreveu o nome dele no livro da vida, mas aí o Antônio pecou, escorregou, se afastou, aí o Antônio perdeu a salvação, que Deus é esse? Que previu que o cara ia crer, que selou ele com o Espírito Santo, que escreveu o nome dele no livro da vida, e agora o cara se desvia para ir da salvação, esse Deus não é o inciente, porque se esse Deus fosse o inciente, ele ia saber, obviamente, que o Antônio ia ser salvo, que o Antônio ia se perder, então o pessoal criou, sabe, essa bagunça, essa coisa, né, como se Deus uma hora estivesse apagando o nome, opa, o Zezinho pegou, apaga o nome dele aí, no livro da vida, aí amanhã, não, o Zezinho é crente novo, escreve de novo aí anjo, não existe isso irmão, não existe isso, então mesmo na visão arminiana, que fala de uma eleição apenas pela pré-ciência, obviamente, que mesmo na visão arminiana, um crente eleito não pode perder a salvação, ou se foi eleito pela vontade soberana de Deus, de forma incondicional, como diz os calvinistas, né, que Deus escolhe o homem para salvar, não é porque Deus viu que ele ia crer, Deus não precisava ver que o homem ia crer, né, porque a fé não é gerada pelo homem, a fé é dada por Deus, Deus simplesmente escolheu qualquer pecador que ele queria salvar, antes dele nascer, e prestou ele para salvar, e quando ele nasceu, chegou uma hora que Deus deu a ele a fé, selou ele com o Espírito Santo, e pronto, e deu a ele a salvação, então meu irmão, salvação, crente, verdadeiro, não estou falando, presta atenção irmão, eu não estou falando aqui um góspel, o evangélico, né, o fulano, o beltrano está na igreja e tal, eu estou falando de eleitos, de predestinados, se você for um predestinado, se você for um eleito, você jamais poderá perder a sua salvação, salvação não se perde, nem na visão arminiana, e nem na visão calvinista, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica, tá, o fato, é que Deus, que escolheu para salvar, Deus é quem, que escolhe o homem para salvar, não é o homem que se escolhe para ser salvo, então logo, o homem não pode perder a salvação, porque não é o homem que escolhe ser salvo, não é o homem que conquista a sua salvação, o homem não é salvo pela sua justiça própria, o homem é salvo pela graça de Deus, deixa eu fazer uma pergunta a você, quem se conhece aqui, você se conhece? Levanta a mão, por gentileza, você se conhece, tá, seja sincero, seja sincero, pelo que você se conhece, você merece a salvação? Não, mas você não tenta tanto, não peleja tanto, não se esforça tanto, ainda assim você sabe que você não merece, então porquê que você está salvo? Por causa da graça de Deus, Deus que pela sua infinita graça lhe elegeu, lhe predestinou, ou seja, lhe destinou com precedência, eleger quer dizer escolher, nós vamos ter uma eleição agora, né, para deputado, para presidente, uma eleição quer dizer que nós vamos ter o direito de escolher aqueles que nós queremos, né, então Deus escolheu quem Ele quis, Deus escolheu quem Ele quis, Ele quem faz isso, tá, então, os versículos, alguns versículos amados, que provam, que mostram, que o crente, né, que um crente não, que um predestinado, que um eleito de Deus, não pode jamais perder a sua salvação, o primeiro versículo se encontra em João, capítulo 6, no versículo de número 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma, o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, ele está dizendo que, não tem como nós perdermos a nossa salvação, tem que um eleito, um predestinado, é isso que ele está falando, não pode perder a sua salvação, porquê? Diz que, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, porquê aqueles que vêm a Ele? Jesus já disse que o Rei de Deus é igual a uma rede jogada no mar, que apanha toda espécie de peixe, nem todo mundo que vem para a igreja, veio de fato a Cristo, Jesus não está falando aqui de gente que veio para a igreja, na igreja nós vemos Mineu e Fileto, nós vemos Alexandre o Latoeiro, que era uma outra apóstata, nós vemos Demas que abandonou Paulo, que era um dos poucos cooperadores que Paulo tinha, amando o presente século, nós estamos vendo gente na igreja, se desviando, se afastando, mas Jesus não está falando aqui de estar na igreja em si, Ele está falando de estar nele, em Cristo, não no meio da congregação, no meio da reunião, mas está em Cristo de verdade, literalmente, selado com o Espírito Santo, com o selo da promessa, Ele está dizendo querido, que, e a vontade, verso 39, e a vontade do Pai que me enviou a esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia, então Ele está dizendo que, Ele não vai perder nenhum dos que o Pai lhe deu, daqueles que veio a Ele, amém? Não tem como, Cristo é quem nos guarda, Cristo é quem nos protege, Cristo é o guardião da nossa salvação, Cristo é o protetor da nossa salvação, não tem como perder, Ele está falando isso, ele está dizendo, eu vou guardar, eu me lembro da oração que Jesus fez, eu não sei se eu coloquei aqui no esboço, mas quando Jesus estava orando, ali no Evangelho de João mesmo, na despedida dele com os discípulos, a oração sacerdotal, Ele disse, Pai, todos os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da petição, o Judas, para se cumprir a profecia, o Judas se perdeu, porque ele já era predestinado para aquilo, ele já tinha um destino, que era para fazer aquilo, a profecia tinha que se cumprir, a obra que Cristo veio fazer, do jeito que tinha sido escrito, tinha que acontecer, nenhum dos outros perderam, a não ser o filho da petição, ou seja, quem está em Cristo, não se perde, a não ser os filhos da petição, que já estão perdidos mesmo, você entendeu? Em João capítulo 10, pelo Espírito de Cristo, irmão, eu espero que vocês compreendam, essa mensagem, essa pregação, sobre a eleição, sobre a predestinação, ela é uma pregação, irmão, que consola o coração dos crentes, você acabou de dizer que você não merecia ser salvo, você acabou de dizer que não conseguiria ser salvo, então essa pregação, ela não nos impulsiona a pecar, ela não nos induz a ir para o mundo pecar, pelo contrário, ela nos alegra, ela nos alivia o fardo, que a gente fica tentando conquistar a salvação com nossas obras, e vê que a gente não consegue, então ela traz uma paz para dentro do nosso coração, mas aqui em João capítulo 10, verso 27, ele diz assim ó, as minhas ovelhas, ouve a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca, hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos, então o que ele está dizendo? Aí no verso 29, meu pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai, e todo crente, predestinado, eleito, irmão, Jesus está dizendo, ele está guardado debaixo da própria mão de Deus, para não perder sua salvação jamais, Jesus deixa muito claro, elas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, irmão, o que é que nunca hão de perecer? Jesus está falando, Jesus está prometendo, Jesus está afirmando, que os salvos nunca hão de perecer, não tem como, não pode perecer, ele está falando, e porquê não podem perecer? Porque ele diz, porque eu dou a elas a vida eterna, aí ele diz, e ninguém pode as arrebatar das minhas mãos, um eleito, predestinado, nunca pode perecer, nunca poderá perder sua salvação, primeiro, porque Cristo é quem nos dá a vida eterna, segundo, é porque nós estamos guardados na mão dele, e ninguém vai poder nos arrebatar das mãos dele, ou você acha que alguém pode tirar alguma coisa da mão de Deus? Alguém acha isso? Tem um grupo de pessoas, irmãos, no meu Evangelho, que acha isso, que pode simplesmente o mundo, ou o diabo, ou qualquer pessoa ir lá, e nos tomar da mão de Deus, e Jesus está dizendo que isso é impossível, é impossível, até na profecia escatológica de Mateus 24, quando Jesus falou da operação do erro, das obras de Satanás que vinham para enganar o mundo, ele disse, se possível enganaria até os eleitos, quer dizer, os eleitos não podem ser enganados, ele diz no verso 29 como é tremendo, o meu pai que mais deu é maior do que eu, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu pai, irmão, nossa salvação está segura nas mãos de Deus, e Cristo está dizendo para nós, crente, tenha, meu irmão, com humildade, com simplicidade, meu irmão, ah meu irmão, como eu fico chateado, em ver por aí pessoas achando, né, que são melhor do que as outras, que vão ser salvas porque gingem uma mais, e vão ser salvas porque vai mais para a igreja, e vão ser salvas porque dão mais irmola, e vão ser salvas porque fazem coisa melhor pelo povo, meu irmão, e fica desprezando os outros irmãos, meu irmão, e os irmãos que não conseguem fazer muita coisa, ficam se sentindo menor, inferiores, achando que não estão salvos, achando que vão ser condenados, mas Cristo está dizendo aqui, meu irmão, que não depende da nossa justiça própria, é a mão de Deus quem guarda a nossa salvação. Em Romanos, capítulo número 8, está mostrando para nós, irmão, a certeza da nossa salvação, a segurança que o crente verdadeiro, que o eleito, o servo de Deus verdadeiro, deve ter em seu coração, a certeza da salvação, e a paz em seu coração, por ter sido escolhido por Deus. Irmão, quantas pessoas hoje estão perturbadas, carregando uma pedra desse tamanho, de mil quilos na cabeça, porque ai meu Deus do céu, eu perdi minha salvação, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu perdi minha salvação, eu perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi, e agora o que eu faço, meu Deus, o que eu faço, meu Deus, o que eu faço? E tem gente levando esse tormento, vivendo isso, irmão, isso é um martírio, isso é sacrifício de tolo, irmão, isso é pensamento desconexo com a palavra de Deus, ele diz em Romanos, capítulo 8, do versículo número 29, porquê que nós não podemos perder a salvação? Ele vai explicar, Romanos 8, 29, porque os que Dantes conheceu, isso ele está falando já, os que conheceu Dantes, antes de nascer, né, também os predestinou, predestinar é destinar com antecedência, para quê? Para serem conforme a mais de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, então ele já está dizendo aqui, que Deus que nos conheceu, nos predestinou, nos predestinou, passemos conforme a mais do seu filho, para que Jesus seja, não o filho único, mas o primogênito entre muitos irmãos, ele diz no verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, declarou justo, não por obras, mas pela declaração do próprio Deus, e aos que justificou, a esses também glorificou, aí ele continua dizendo, que diremos pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está entendendo aí irmão? Primeiro ele está falando aqui, que Deus nos predestinou, que Deus nos chamou, que Deus nos justificou, que Deus nos glorificou, e agora está dizendo aqui, o que é que nós podemos dizer, se Deus quis fazer assim? Se Deus quis ser a nosso favor, se Deus quis nos salvar, que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém, essa é a resposta, aí no verso 32, falando de Deus né, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Jesus, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? É claro que sim, quem, quem intentará acusação, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, olha aí irmão, Paulo está perguntando aqui irmão, quem que vai ousar, acusar alguém que Deus escolheu para salvar? Quem que vai ousar acusar alguém que Deus escolheu para salvar? Quem vai fazer isso? Aí Paulo vai dizer, se é Deus quem justifica a gente, ou seja, nós não somos justificados, por mérito, por esforço próprio, por justiça própria, como um condenado que amanhã tem uma audiência, diante das autoridades, ele vai tentar provar que ele é inocente, no nosso caso não, não tem como a gente tentar provar que nós somos nossos, nós somos culpados, não tem como, mas aí Deus enviou o Seu Filho, que morreu por nós, e deu a nós o dom da fé, para crer no Seu Filho, nesse momento que Deus deu a nós o dom da fé, e cremos no Seu Filho, nossos pecados foram todos apagados, Ele nos declarou justos, justificados pela fé, temos paz com Deus, aí Ele continua dizendo, 34, quem nos condenará? Ninguém, é lógico que ninguém, pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, entendeu esse versículo? Quem nos condenará? Quem vai nos jogar no inferno? Quem vai tirar a nossa salvação? Ninguém, porquê? Porque Cristo foi quem morreu, ou antes, ressuscitou e vive a direita de Deus para interceder por nós, então ninguém pode tirar a nossa salvação, é isso que Ele está falando, aí Ele vai e diz no verso 35, olha como é forte, como ninguém pode tirar a nossa salvação, como nós não podemos perder a salvação, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai roubar a nossa salvação? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito? Por amor de Ti, somos entregue à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, sim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, irmão, que coisa mais forte do que isso aí? Eu não preciso aqui, irmão, fazer, sabe, usar aqui hermenêutica, eu não preciso aqui, irmão, fazer uma exegese profunda, eu não preciso ir lá nos originais gregos, irmão, está claro demais, eu não preciso aqui citar, pai da igreja, sim, que disse esse ou aquele outro, irmão, está claro, a Bíblia, ela se sustenta por si só no que ela está dizendo, é muito claro, ele diz aqui ó, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o que ele está dizendo? Nada pode nos separar de Deus, Deus nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou, meu irmão, e nada pode tirar isso de nós, irmão, nada, aí de repente alguém escuta essa pregação, vai escutar essa pregação, a mãe está no mundo, vai para o bar, vai se prostituir, porquê? Porque não era dos nossos, porque nasceu para ser condenado, nasceu para se perder, porque os que são eleitos, vão ouvir essa pregação, vão voltar para cá, vão sair daqui, não é para ir para o bar, não é para ir para a prostituição, vão sair daqui, é glorificando a Deus, obrigado meu Senhor, obrigado. Aí irmão, é isso, Romanos 11, 25 ao 29, aqui falando sobre Israel e a igreja, os gentios que foram enxertados, do 25 ao 29, ele diz assim, no capítulo 11, porque não quero irmãos que ignoreis esse segredo, para que presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja, eipso, não, preste atenção nesse texto, porque muitos, quando houve aquela pregação, por exemplo, que eu preguei, que Deus endurece a quem quer, tem muitas pessoas que discordam disso, mas a gente usou, dezenas de textos bíblicos, aqui ó, o endurecimento veio em parte sobre Israel, não está dizendo que Israel tinha um coração duro, ele está dizendo que o endurecimento veio sobre eles, e veio da parte de Deus, e porquê que esse endurecimento veio? Até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, há um número de gentios que não são judeus, que são eleitos, predestinados, quando esses entrarem, este número se completar, aí vai acontecer outras coisas, mas aqui, para nós o que importa hoje, é que ele está falando aqui, há um número, uma plenitude, há um, 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 uma quantidade de pessoas, não é? Ou seja, se são dez pessoas que tem que entrar, então quando atingir as dez, pronto, a plenitude, entrou, aí ele continua dizendo, e assim todo Israel, será salvo, no verso 26, como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto a eleição amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus, são sem arrependimento, o que é que ele está falando aí? Ele está falando que, há um povo, dos judeus, que são eleitos, segundo a eleição da graça, e não pelas obras da lei, que é que Israel buscava a justificação pelas obras da lei, mas ele vem falando no contexto, de um povo, que Deus separou para salvar, que Deus elegeu para salvar um povo, pela eleição da graça, ele vai falar que todo Israel será salvo, mas que esse todo Israel será salvo, ele não está se referindo a toda a nação de Israel, porque ele vai dizer que nem todo Israel é israelita, aí vai fazer uma comparação, mostrando que tem os filhos da promessa, e tem os filhos que não são os filhos da promessa, e ele fala que os que vão ser salvos, são apenas os filhos da promessa, é isso, então, ele está deixando claro para nós, que a salvação não se perde, o dom de Deus é irrevogável, Deus não muda, Deus não volta atrás, se Deus elegeu para salvar um povo, que ele elegeu, que ele escolheu, esse povo vai ter que ser salvo, Deus não volta atrás, Deus não muda, o que mudou foram as alianças, Deus não mudou, em Romano, aliás, em 1 João, capítulo 5, versículo de número 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho, quem tem um filho, tem a, a vida, quem não tem um filho de Deus, não tem a vida, é simples assim, essas coisas eu vos escrevi, para que saibais, que tendes a vida eterna, e para que criais no nome do filho de Deus, o que está dizendo para nós? Que aquele que crê no filho de Deus, esse tem a vida eterna, e ele diz no verso 13, eu escrevi essas coisas, para que vocês saibam, que vocês têm a vida eterna, o que ele está falando? Ele está passando para aqueles irmãos, que os irmãos tem que ter certeza, que os irmãos tem que ter convicção, que eles estão salvos, ele diz, olha eu escrevi essas coisas para vocês, para vocês saberem, para vocês terem certeza, para vocês terem convicção, então João está tentando irmãos ali, despertar nos irmãos, a convicção da salvação, para que ninguém fique com dúvida, para que ninguém fique aí atordoado, estou salvo ou não estou? Mas o irmão que sabe, que está em Cristo, você que sabe, que tem o Espírito Santo, você que tem em si, as revelações do mundo vindouro, das coisas eternas, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o homem nunca imaginou, e você tem dentro de você, essas revelações, meu irmão, então você, tem porque você crê em Cristo, porque você é um eleito, se você não fosse um eleito, não tivesse o Espírito Santo, você não teria essa convicção, dentro do seu coração, das coisas eternas, celestiais, muitas pessoas, mesmo na igreja, mas não tem convicção, elas acham bonito, acham interessante, mas elas não tem aquela certeza, aquela convicção, não brilha aquela verdade, dentro delas, mas João está dizendo, que se nós temos, essa convicção, essa certeza, então, nós temos que ter a convicção, de fato, que nós temos a vida eterna, então, por que que eu vou ficar dizendo para os irmãos, que você perde a salvação, o sabido está dizendo que não, eu posso dizer para você, que você vai para o inferno, se você não obedecer até o fim, isso eu posso dizer, eu posso dizer a você, que se você vai para o inferno, se você, é, se desviar e não voltar, isso eu posso dizer, eu posso dizer, que você vai ser condenado, que você vai para o inferno, se você não anda de acordo, com o que o evangelho ensina, isso eu posso dizer, por que, porque eu estou falando, essas coisas, para pessoas, que estão dentro da igreja, mas não estão obedecendo, não estão guardando a palavra, porque não são eleitas, então você vai para o inferno, você vai ser condenado, se você não está andando de acordo, com o evangelho, você vai ser condenado, se você não percebe ela até o fim, você vai sofrer a pena, do fogo eterno, se você não se desviar, do pecado, e viver sempre se lançando, no pecado, você vai sofrer a pena do fogo eterno, mas, se você já está vendo assim, é porque você não é salvo, mas o que eu não posso dizer, é para um crente eleito, predestinado por Deus, que você vai perder a sua salvação, isso eu não posso dizer, isso eu não posso falar, é como disse Paulo, lá em 2 Timóteo 4, e ele diz, que Deus, vai guardá-lo, para o seu reino celestial, o que é isso? Convicção de salvação, convicção de que está salvo, Paulo está dizendo aqui, Deus vai me guardar, para o seu reino celestial, ou seja, eu tenho certeza, da minha salvação, eu não mereço, eu sou o principal dos pecadores, mas a prova é a Deus, se revelar a mim, e sou o que sou, pela graça de Deus, Paulo falando, e agora Deus, simplesmente, me guardará, me levará salvo, para o seu reino celestial, então, em outras palavras, Paulo está dizendo o que? Eu tenho certeza, que no momento, que eu morrer, que eu parti, eu vou morar com Deus, é isso que Paulo está falando, e por que, que nós não podemos ter, essa convicção, essa certeza? Devemos ter, amados, devemos assentar, em nosso coração, essa convicção, essa certeza, porque esse mesmo Deus, que nos elegeu, que nos predestinou, Ele, irmãos, é quem vai, tratar, e cuidar, de guardar, nossa salvação, até o fim, abraçou a Bíblia, lá em 1 Coríntios 1, 7 e 8, olha o que é, Deus faz, Deus elegeu, predestinou, chamou, justificou, me deu a salvação, aí agora, Ele faz o seguinte, 1 Coríntios 1, 7 e 8, de maneira nenhuma, aliás, de maneira que nenhum dom, vos falta, esperando a manifestação, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, vos confirmará, também, até o fim, para ser, desrepreensível, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele está dizendo? que aquela igreja, estava esperando, o retorno de Cristo, e Cristo, é quem, confirmará, eles até o fim, para que eles, sejam salvos, 1 Coríntios 10, verso 13, todos esses versículos, mostram, irmão, que nós, um eleito, um predestinado, não pode perder, sua salvação, não veio sobre vós, tentação, se não humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará, tentar, acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também, o escape, para que possais, suportar, o que é que ele está mostrando aqui? Ele falou que Deus, ia nos guardar, até o fim, agora ele está mostrando, como é que Deus guarda, ele diz, vem a tentação, mas Deus não permite, vir tentação, acima do que podemos suportar, aí quando vem a tentação, sobre o eleito, sobre o crente predestinado, para ser salvo, o que é que Deus faz? Vem a tentação, Deus envia a ele, o escape, está querendo vir, uma tentação maior, do que ele pode suportar, Deus não permite, aí Deus só permite, tentação que ele pode suportar, e junto com a tentação, Deus envia o escape, para que ele possa suportar, amém? Isso aí é Deus tratando, não é assim que acontece, no nosso dia a dia? A gente se depara com tentações, vem as tentações, e Deus vai dando ali, o livramento, o escape, vamos lá, filipenses 1 e 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Paulo está dizendo, vocês tenham certeza, tenham convicção, que Deus, que começou a boa obra, a obra da salvação na vida de vocês, é quem vai terminar ela até o dia de Cristo, ou seja, não somos nós, não sou eu quem vou completar a obra da minha salvação, é Deus quem começou, Deus quem vai fazer, o homem não tem poder nenhum, para influenciar isso, a boa obra do crente salvo, que ele faz, é exatamente, exatamente essa ação de Deus na vida dele, que leva ele, a praticar essas boas obras, é Deus completando a obra, até o dia de Cristo, filipenses 2 e 12, de sorte que meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação com temor, e tremor, ou seja, vocês estão salvos, ele acabou de falar, que Deus é quem vai, completar a boa obra em nós, então nós devemos, a andar, a nossa salvação, que Deus nos deu gratuitamente, e que tem nos dado, graça para guardar essa salvação, nós devemos andar, com temor, e tremor, por essa salvação, não sair por aí, como pessoas irresponsáveis, ah, Deus me deu a salvação de graça, então eu posso me desmantelar, não, opere a vossa salvação, com temor e tremor, ou seja, vocês que estão salvos, andem com temor e tremor, diante de Deus, aí no, 1ª versículo 105, 23 e 24, o mesmo Deus, de paz, vos santifique em tudo, você vê que Deus, é quem nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente, conservados e repreensíveis, para a vinda, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Deus, nos santifica em tudo, o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma, para que nós sejamos, conservados e repreensíveis, para o dia do Senhor, ou seja, quando eu persevero, em santidade, e obediência, para a minha salvação, no último dia, no dia final, é porque Deus, está operando isso, na minha vida, Deus é quem, Deus é quem opera em mim, irmãos, é a santificação, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, para que naquele dia, quando Ele vier para nos resgatar, eu esteja pronto, preparado, para ir, para subir, mas isso é Deus quem faz, Ele vai orientando, Ele vai conduzindo, e o crente verdadeiro, irmão, Ele não consegue andar, na contramão da vontade de Deus, Ele erra, Ele peca, Ele vacila, mas Ele não consegue viver, na contramão da vontade de Deus, Ele sempre tem no seu coração, assim como um alcoólatra, é escravo do álcool, assim como um fumante, é escravo do tabaco, assim, irmãos, é com muita mais intensidade, se fosse nós somos escravos de Cristo, então, dentro de nós está a semente dEle, então, a gente sente, irmão, aquela necessidade de obedecer, aquela necessidade de fazer a vontade do Senhor, de dar nos caminhos do Senhor, a gente não consegue, o crente eleito, ele não consegue, e se desviar, e ir para longe, entendeu? E não voltar, mesmo que Ele erra, Ele falhe, mas Ele faz isso, com tristeza, com pesar, em 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17, aliás, ao 18, ninguém me assistiu na primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra má, e guardar-me-á para o Seu Reino Celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Então o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o quê irmão? Que ele, nenhum irmão veio para me dar força, eu fiquei sozinho, mas Deus, me assistiu, ele está dizendo, Deus me deu força, para que eu pudesse ter força, e continuasse a pregar o Evangelho, e todos os gentios a ouvissem, ou seja, e continuasse a exercer o meu ministério, com fidelidade a Deus, é isso que Paulo está falando, ou seja, a força que Paulo teve, para perseverar, em santidade, em obediência, e fazer obra de Deus, ele está dizendo aqui, que não veio dele, ele está dizendo que veio de Deus, que foi Deus quem deu isso a ele, não, não foi dele, foi Deus que deu, sabe irmão, mas nós não podemos jamais, achar, que se nós estamos perseverando, na carreira cristã, na carreira do Evangelho, rumo às mansões eternas, nós não podemos jamais, achar, que isso a força vem de nós, nós temos sempre, que entendemos, que essa força vem de Deus, é o que Paulo está dizendo, eu não acredito, que haja, mesmo no meio desse movimento aí, que diz que perde a salvação, eu não acredito, que haja alguém, que tenha coragem, de abrir a boca para dizer, que ele está perseverando, porque ele está lutando, e ele está conseguindo, eu não acredito, que haja alguém para dizer isso, é arrogância demais, é prepotência demais, se o próprio Paulo, meu irmão, que sofreu, que sofreu, e não desistiu, está dizendo que não desistiu, porque foi Deus que deu força, quanto mais nós, 1 Pedro 1,5, então, esses versículos, estão provando para nós, mostrando para nós, claramente, que a nossa salvação, está assegurada, Deus nos deu, que Ele nos guarda, Ele zela pela nossa salvação, até o fim, não, não, vamos pegar do verso 3, bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé, estás guardados, no poder de Deus, para a salvação, já preste a se revelar no último dia, aqui está falando da salvação, você entendeu o que o verso está dizendo? aí no verso 5, ele diz, nós estamos guardados, mediante a fé, que estamos guardados, no poder de Deus, na virtude de Deus, para a salvação, estamos guardados, ou seja, Deus está nos guardando, pelo seu poder, para a salvação, para sermos salvos, salvação já presta a se revelar, no último dia, então está dizendo claramente, que Deus, é quem está zelando, pela nossa salvação, está guardando, no seu poder, para que nós, não percamos a salvação, para que nós, sejamos salvos, no dia do Senhor, então logo, não há, como dizer, que um eleito, um predestinado, vai perder, a sua salvação, e por último, Judas, verso 24, ora, aquele que é poderoso, para vos guardar, de tropeçar, olha aí o que ele está dizendo, aquele que é poderoso, aquele quem é, você dá para imaginar quem é? Aquele que é poderoso, para vos guardar, de tropeçar, Deus, de tropeçar, e apresentar-vos, irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ele está dizendo o quê? Que Deus, é poderoso, para nos guardar, santos, e para nos apresentar, diante dele, irrepreensíveis, diante da sua glória, e Deus faz isso, ou seja, os que Deus, predestinou, para salvar, ele vai trabalhar, com o seu poder, para nos guardar, de tropeçar, para nos apresentar, irrepreensíveis, com alegria, perante a sua própria glória, é isso que ele está falando, irmãos, é muito claro, é muito claro, mas querer dizer, que um eleito, um predestinado, pode perder a salvação, é remar contra a maré, é remar contra a naré, nós estamos mostrando, versículos, claros, que dizem, claramente, que Deus, guarda, os que ele elegeu, até o fim, guarda até o fim, para salvar, não é isso que nós estamos lendo, os versículos estão dizendo isso, essa mensagem vai ficar no YouTube, vocês vão poder ouvir ela de novo, mas olha só esse versículo irmão, verso 24, olha, aquele que é poderoso, para guardar vocês de tropeçar, e apresentar vocês irrepreensíveis, com alegria, perante a sua própria glória, Deus é quem nos guarda, para nos salvar, não somos nós, logo, não tem como nós perder, a nossa salvação, não tem como, então, nós não podemos, irmãos, andar na contramão disso, como nós estamos vendo, até aqui, que até o fim, o Senhor nos guarda, para que sejamos salvos, pastor, e um crente eleito, verdadeiramente eleito, o predestinado, pode cair? Pode, ele pode cair, ele pode escorregar, ele pode pecar, alguns de vocês já pecaram, escondidos, que ninguém nunca viu, mas você lá, se arrependeu lá, e está aí de pé, alguns de vocês já cometeram coisas, depois de serem crentes, depois de estar lá com o Espírito Santo, já cometeram coisas, que ninguém soube, que ninguém viu, e você se angustiou, se amargurou, se entristeceu, profundamente, e se levantou, se ergueu, e continuou a caminhada, diferente se você não tivesse o Espírito Santo, diferente se você não fosse um eleito, você teria pecado, teria pecado achando bom, teria pecado sentindo prazer, teria pecado com gozo, com alegria, e está aí, da ida, mergulhado no pecado, uma porca lavada, que voltou ao despojador da lama, mas porque você é um eleito predestinado, você pecou, mas pecou com tristeza, e se levantou, lá, em Tiago 5, 19 e 20, ele diz assim, ó irmãos, se algum dentre vós, se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter, do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados, o que ele está falando? que pode ser, pode acontecer que um eleito, se afaste por um momento, seja iludido, se afaste por um momento, escorregue no pecado, pode, mas ele está dizendo aqui, que quando isso acontece, algum de nós usado por Deus, leva a mensagem para ele, de modo que ele, se converte de novo, é por isso que eu quero pedir um favor à igreja, irmão, não me peça para ir atrás de bode não, por favor, se tiver uma ovelha por aí, pastor, ralar uma ovelha, bode não, bode não, irmão, já vei gente aqui, só para você ter ideia, já vei gente me pedir, pastor, fulaninha aqui, ela tem ódio do senhor, ela detesta o senhor, ela não concorda com a sua pregação, é, mas ela não está mais vindo para a igreja, vai lá procurar ela, eu digo, irmão, pelo amor de Deus, paciência, paciência, a pessoa me odeia, detesta a minha pregação, não concorda com o que eu prego, o que eu vou fazer, correr na tela da pessoa dessa, irmão, me diga, fique com raiva, quem ficar, vai buscar, bota aqui, pula, vai embora de novo, bode é bode, irmão, bode é bode, bode é bode, está aí, outro dia os irmãos, pastor, cadê fulano, belto, meu irmão, eu não sei, eu já tentei, eu já falei, eu já orientei, eu já instruí, eu já conversei, e o cara não quer, meu irmão, não posso fazer nada, o que você quer, que eu vá todo culto lá, buscar o camarada no carrinho de mão, trazer nas costas, não, não é assim que funciona, essa semana, eu estive lá no sertão, e o meu sogro, eu nunca tinha tangido ovelha, pelo menos que eu me lembro, não, meu sogro foi plantar, e as ovelhas do meu cunhado, desceram lá para um lugar, que não era para elas irem, ele pediu, já deu, você pega a moto aí, vai tangir aquelas ovelhas para cá, aí eu digo, como é que eu faço, ei, ei, assim é, isso é, aí pronto, pode ir que elas voltem, irmão, mas é fácil, eu peguei a moto, fui, encostei a moto na beira da estrada, dava as ovelhinhas lá, eu arrudia assim, para trás da bora, aí eu fiquei, vai, 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 e elas se juntaram, tudinho ia, olha, aí elas paravam lá na frente de novo, eu encostava a moto de novo, vai lá, vai, 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 e elas iam, aí tiraram aquelas pará, ficavam olhando assim, quem é esse pastor que está mandando? Mas ali, eu acho que eu tive essa experiência, como outras experiências que eu tive, assim na prática, até eu cheguei falando para minha esposa, minha filha, desse jeito na igreja, eu cheguei maravilhado, tem irmão que você vai falando, irmão vai bem facinho, ele entra no meio do rebanho, vai bem facinho, tem outro que não, meu irmão, tem outro que você fala, 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 a pessoa vai para aqui, para lá, vai, vai, então meu irmão, pelo amor de Deus, não me peça para ir atrás de bode, não me peça, não me peça, se você me pedir, até por um pedido seu, eu posso até ir uma vezinha, posso até ir uma vezinha, se eu não tiver já falado com essa pessoa, mas se eu já tiver falado com essa pessoa, não vou perder meu tempo não, tem coisas mais importantes para fazer com as ovelhas de Cristo, do que estar correndo atrás de bode, não tem coisa não, agora, pode um crente salvo e verdadeiro cair? Pode, se um crente verdadeiro escorregar, cair por um momento, irmão, Salmo 37, 23 e 24, diz assim ó, os passos do homem bom, são confirmados pelo Senhor, deleita-se no seu caminho, isso alega no caminho de Deus, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão, amém? Então mesmo que um servo de Deus, venha tropeçar e cair, ele diz que Deus o levanta, ele sei cair, mas ele não fica prostrado, Deus levanta ele, assim somos nós irmão, quando nós olhamos para nós, eu dizia para minha esposa ontem, eu dizia minha filha, a gente se tornou tão legalista, achando que a salvação é pelas nossas obras, pela nossa bondade, nós temos que andar em santidade, temos que obedecer o Evangelho, temos que fazer a vontade de Deus, a Palavra de Deus, mas nós temos acrescentado muitos pecados, a mais do que os que a Bíblia diz, a gente vive igual Paulo diz, vocês dizem não toque nisso, não pegue naquilo, não faça isso, guardando o dia, meses e anos, Paulo diz, que isso só tem proveito para o ego do homem, não tem nenhum proveito diante de Deus, para a salvação, então meus amados, entenda bem, eu não estou aqui irmãos, querendo, nos vangloriar, de maneira alguma, a gente não sabe quem são os eleitos, a gente tem que pregar para todo mundo, eu não sei, a Bíblia diz assim, o homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, conhece essa passagem, Moito, não é? Tito 2,9, o homem herege, depois de uma e outra exortação, faz o quê? Evita-o, porquê? Porque está condenado nele mesmo, se você chegou para um herege, irmão, falou para ele uma verdade bíblica, uma vez, ele não aceitou, falou de novo, a segunda vez, não aceitou, meu irmão, lava as mãos, evita-o, porquê? Porque não é eleito, não é predestinado, não é dos de Deus, porque Jesus foi claro, irmão, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, quantos de vocês estavam nas heresias, na apostasia, no engano, no pecado, na perdição, nas religiosidades, e você ouviu o Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, e você veio pulando igual uma ovelhinha, porquê? Porque você era dos eleitos, você não fosse, tinha continuado lá, fazendo campanha, comprando CD, pagando o dízimo, não sei o que mais, essa coisa toda, ele empachou o gospel, esse movimento todo, estava lá, então meus amados, deixa eu contar aqui, até aqui, 41, 42, 43, 44, até aqui, 44 versículos bíblicos, principalmente, mostrando para nós, que salvação, não se perde, e versículos irmãos, interpretados, de acordo com a visão, da escritura toda, não interpretado apenas, numa banda da escritura, mas, considerando tudo o que a Bíblia diz, então meus amados, predestinado, eleito, verdadeiramente eleito, não perde sua salvação, não perde, então, que os irmãos, coloquem isso no seu coração, e tenham essa consciência, de entender isso, que um crente, chegou para ele, disse, pastor, e será que eu sou um eleito? Ele disse, meu filho, eu não sei, mas faça o seguinte, obedeça a Deus, e seja o melhor crente, que você puder ser, seja a melhor pessoa, que você puder ser, e obedeça a Bíblia, e pronto, é isso que eu consigo, que eu dou para vocês, seja o melhor crente, que você puder ser, obedeça a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva o Evangelho, sirva Jesus Cristo, adore, cultue, louve, pregue, evangelize, se desvie do pecado, se desvie do mal, meu irmão, enfim, porque é assim que vive, os escolhidos de Deus, tá? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus.